olá gente é um abraço a todos que está no canal aí você que está chegando agora seja bem vindo e eu vou falar aqui sobre a ligação dos outros forantes nos amplificadores já tem um vídeo nosso aí de sobre ligação de impedância mas o pessoal tem ainda tem muita dúvida e eu vou trazer algumas coisas novas aqui quero lembrar que em 1985 quando comecei a mexer com o som eu já isso há 35 anos atrás eu tinha muita dúvida também desse negócio de ligação de impedância então como que funciona se você tem um amplificador isso aqui é um amplificador potência profissional se você tem um aplicador profissional ele tem dois canais ou seja uma placa aqui com os transistores uma placa aqui com os transistores 4 e 8 ohms se no manual tiver escrito no manual só vem escrito 4 e 8 ohms às vezes vem um desenho no manual aí ele tem os bornes de saída e vem as caixas ligadas nos bornes de saída aí tranquilo você mata o assunto mas se não tiver tipo assim ó tem um alto falando de 8 ohms aqui um alto falante de 8 ohms aqui talvez não apareça no vídeo que está pequena a letra um alto falando de 8 ohms um de 8 ohms outro de 8 ohms outro de 8 ohms que é geralmente eles mostram a ligação de um canal e do outro é igual aí lá na frente no painel você tem dois botão que você aperta dois botões que você aperta sistema a e sistema b então quando você aperta o sistema a se liga duas caixas teoricamente uma por canal uma aqui a por exemplo e outra aqui a no canal l no canal r canal esquerdo canal direito quando você aperta o b você liga mais duas caixas uma aqui uma aqui então fica duas caixas por canal duas caixas por canal fica duas caixas ligadas nessa placa duas caixas ligadas nessa placa então como que funciona a ligação por dentro se você abrir a tampa de um amplificador por dentro você vai ver que a ligação é assim ó quando aperta os dois botões a ligação fica assim paralelo então está ligando dois alto-falantes em paralelo num canal e dois alto-falantes paralelo no outro canal aí o pessoal fala errado quatro canal não é quatro canal é dois são quatro saídas mais dois canais ok isso pessoal do som automotivo não tem eu fiz um curso de instalação de som automotivo em 1997 eu fiz curso de som eu não sou só técnico porque quando você faz um curso fiz um curso de instalação de som eu não sou técnico eu simplesmente fiz um curso profissionalizante eu fiz curso também de eletricista três cursos de eletricista mas eu não sou profissionalizante é profissionalizante eu não sou técnico em elétrica depois eu fiz o curso técnico eu tenho diploma de técnico tá escrito técnico em eletrotécnica então eu sou técnico eletrotécnica eletricidade de potência mais tarde eu fiz a faculdade é tecnólogo não fiz engenharia fiz tecnologia então eu sou tecnólogo então eu tenho diploma de tecnólogo tenho diploma de técnico são diplomas então você não pode instalar som em carro e falar que você é técnico de som você não é só é técnico se você tiver o diploma de técnico não significa que o cara que tenha um diploma sabe mais do que o cara que não tem eu quando eu não tinha diploma nenhum e eu comecei em 1985 mexer com som profissional então de 85 até hoje passou 35 anos de 85 até o ano 95 mais ou menos eu não tinha nenhum diploma mas eu já conhecia muita coisa eu consertava muito aparelho eu consertar muita coisa sabia mais do que muita gente que tinha diploma e eu conheço gente que não tem diploma nenhum conhece muito então significa nada mas só que você não pode dizer que você é técnico porque você não tem um diploma para você dizer que é técnico você tem um diploma de técnico ok então é dito isso e mostrado aqui como que funciona internamente o amplificador porque o módulo automotivo o amplificador de carro ele é módulo simplesmente é amplificador um amplificador de carro pode ser de 10 watts pode ser de 1000 watts é amplificador de carro tá então quando eu fiz é instalação de som e alarme em carro eu fiz também injeção eletrônica eu fiz sistema de carga e partida afinação de motor então eu consigo o meu carro eu não levo na oficina eu conserto meu carro então eu conserto meus aparelhos de som eu conserto meu carro ok então só alarme esses negócios no meu carro quem ponha eu na verdade eu fabrico o alarme e eu coloco lá não compro lá então isso é uma coisa tá porque daí aparece uns carinha no canal falando você tá falando coisas que você não sabe eu tô falando coisa que eu sei cara faz 35 anos que eu estudo som eu sei 65 anos que eu estudo elétrica e eletrônica só estudei isso então eu sei do que eu tô falando então beleza vamos para a ligação então como a como que eu vou saber se o amplificador tem 4 a 4 conjunto de borne como que eu vou saber se eu posso ligar oito homens ou se eu posso ligar quatro mesmo que eu tenha o manual cara mesmo que você tenha menor às vezes é difícil nossa verdade é verdade porque o aplicador vem lá 48 anos beleza aí você pega se é 48 então vou meter quatro nessa saída 4 nessa 4 nessa 4 nessa só que não dá porque daí quando você ele é na verdade ele é 48 homens essa placa 48 anos essa placa se você ligar quatro aqui quatro aqui como quando você apertar os dois dois o sistema a e b de caixa ele vai fazer essa ligação ele vai cair para dois homens e essa 48 anos significa que essa placa o mínimo que ela pode trabalhar é quatro e que essa placa o mínimo que pode trabalhar quatro ou seja na verdade o aplicador tem dois canal canal a e canal b então você não você um canal a é quatro homens canal b é quatro homens sempre a impedância mínima ok porque a mínima que é o perigo então se ele é 44 você não sabe se é por exemplo 4 e 44 e 4 porque hoje existe amplificadores que ele na verdade diz que é estéreo mas ele tem quatro entradas e quatro saídas se ele tiver quatro entrada e quatro saída então você pode ligar quatro aqui quatro aqui quatro aqui e quatro aqui ok agora se ele tiver duas entradas porque se ele tiver quatro entrada primeiro que não é estéreo e tem amplificador da berning aí que diz que é estéreo tem quatro entrada não é quadra fônico que diz são quatro entradas então é quadra fônico então se tiver duas entradas e quatro saída significa na verdade que ele tem duas saídas aí você pode abrir a tampa e ver vai ter um fio ligando assim então lembre-se se tiver duas entrada a impedância mínima é o casamento das impedâncias se tiver quatro entradas então a mínima é cada uma a mínima ok mas se tiver então vamos 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 de novo quatro entradas quatro saídas beleza é quatro homens posso ligar quatro homens em cada um é duas entradas só e quatro saída e é quatro homens então eu vou ter que ligar oito homens porque quando ligar saída vai ficar em paralelo vai cair para os quatro que está pedindo ok talvez ainda ficou meio difícil de entender isso é um negocinho meio é fácil para quem entende mas para quem está começando é complicado para entender certo muito complicado então você abre a tampa do amplificador vê lá tem uma uma carreira de transistor do lado da carreira do outro sai um fio liga em dois bornes então significa que se você ligar os dois bornes você tem que dividir pela metade ligou dois de oito divide por por dois vai dar quatro que é o que está aqui ok então vamos que você tem um amplificador de 16 homens por exemplo se for estéreo um alto-falante de 16 por canal um aqui outro lá se for mono no caso de módulo de carro mono então um de 16 e morreu tá tem um de 16 e tem alto-falante de 8 então você pode ligar dois alto-falantes de 8 em série como funciona a série então se liga o positivo do amplificador no positivo sai do negativo vai para o positivo do outro e sai do negativo do outro vem para o negativo do amplificador se é estéreo repete por outro canal amplificador de 16 alto-falante de 4 4 de 4 em série aí se falar então também dá para ligar um monte de alto-falante também lá não é só o amplificador de um homem que dá para ligar um monte de alto-falante cada de 8 alto-falante de 16 2 em paralelo lembrando que se for estéreo repete por canal e se for tiver o sistema a e b de caixa tem que ver aquele sistema lá porque daí se ligar assim e ligar no outro borne aqui mais um borne aqui nesse canal se ligar de novo vai cair para 4 aí se lascou deve queimar então tem que ver isso aqui certo eu vou repetindo isso até o final até o final você não tiver dúvida você vai entender o indicador de 8 um alto-falante de 8 por canal tranquilão mas lembre-se se ele tiver mais uma saída aqui ele foi estéreo tiver do uma placa de transistor uma placa de transistão estéreo tiver mais uma saída aqui mais uma saída aqui quatro saídas vai ter que ligar 16 ohms 16 anos que vai cair para 8 em paralelo ok se tiver o sistema a e b de caixa o amplificador de 8 se for automotivo né corte aqui pelo meio só vai ter uma saída então 2 de 4 em série né o módulo 8 ohms pode ligar 2 alto-falante de 4 em série se for estéreo repete para outra saída se for 8 ohms o amplificador profissional tiver outra saída aqui você vai ter que ligar um outro de 8 aqui outro de 8 aqui é outro de pra essa outro de 8 e outro de 8 ele vai apertar vai cair pra é perdão é se ele for oito é você vai ligar aqui que nós estamos trabalhando um 4 né se você ligar em série vai estar 8 mas se ele tiver mais uma saída por exemplo geralmente não tem oito anos geralmente não tem que a impedância mínima já é 8 se tiver outra aqui você vai ter que ligar mais um conjunto desse em série só que daí se você apertar o a e b mas vai ter que saber lá dentro como é que é geralmente não vai ter porque a maioria dos amplificadores dos alto-falantes são 8 e o cara que fez o aplicador ele vai imaginar que você vai ligar um alto-falante por saída de 8 no caso então aí não vai colocar mais uma saída aqui esse aqui geralmente é um aplicador de casa micro system mini system 3 em 1 geralmente é 8 ohms então é um alto-falante de 8 por saída mas se você não tem um alto-falante de 8 e se tem dois de 4 você pode ligar em série ok geralmente eles vêm com duas saídas 94 o amplificador de 8 e se tem alto-falante de 2 tanto lembre-se que é essa ligação funciona tanto para som de carro quanto para som profissional não importa o que importa que é a impedância uma saída pode ligar 4 de 2 em série certo 8 ohms tá 4 de 2 em série se for estéreo repete para o outro canal ok aqui que está o pulo do gato ficador de 4 homens geralmente daí são os receivers e além de receiver é os amplificadores de que os amplificadores de casa com ver o da década de 80 também funcionava desse jeito você pode ligar um alto-falante de 4 numa saída só que se ele tiver mais uma que aí tem um sistema a e b de caixa tiver mais um aqui aí você tem que ligar 8 aqui e 8 aqui que quando unir as duas saídas lá vai ser aquele sistema de vai paralelo por dentro daí vai ligou as duas saídas vai cair para quatro também tem que ser 8 aqui 8 aqui mas no caso se tiver uma saída só e outra e é estéreo 4 lá e 4 aqui tranquilão beleza ainda está escuro vamos lá de novo por ficador de carro normal mono uma saída por cada hora quatro anos dois de dois homens em série beleza se for estéreo repete para outra saída se for receiver e tiver e for quatro homens a pedança é mínima receiver geralmente tem quatro saídas tem uma aqui duas três quatro então na verdade o que tem que fazer você vai ter que ligar oito aqui e oito aqui porque daí quando ligar o sistema a e b de caixa vai cair para quatro beleza o amplificador de quatro homens ainda alto-falante de 8 você pode ligar assim ó eu não tenho alto-falante de 4 mas eu tenho de 8 beleza pode ligar em paralelo positivo no positivo negativo no positivo no negativo dois alto-falante de 8 se é estéreo repete para as duas saídas receiver pode ligar assim se ele tiver quatro saída a outra saída se deixa sem ligar a outra se deixa sem ligar liga só o sistema a e não liga o sistema b mas se você quer ligar o sistema a e b então se liga um alto-falante aqui e outro no sistema b ligar onde vai ter quatro borne um dois três quatro então se liga um afrante aqui outro aqui no outro canal um aqui outro aqui igual eu expliquei é nessa figura aqui ó então ver aqui né se liga um aqui outro aqui outro aqui outro aqui é o mesmo sistema tá ficador de dois homens é geralmente módulo de carro que vai ter dois homens mas agora está tendo uns profissionais que estão tendo também tá então se liga um outro de dois homens morreu ou um por canal se for doito estéreo caso se formou no um alto-falante de 2 mas eu não tenho de 2 tenho de 8 alto-falante beleza publicador dois homens quatro alto-falante de 8 paralelo positivo no positivo negativo negativo no negativo tá por por canal se formou no canal for estéreo repete para o outro canal é aqui já não vai ter o sistema a e b de caixa e se tiver é dois homens vai poder ligar quatro aqui quatro aqui na outra saída quatro aqui quatro aqui dois homens eu tenho alto-falante de 4 beleza você pode ligar em paralelo positivo no positivo negativo no negativo dois homens alto-falante de quatro tranquilo repete para outra saída se for estéreo ok se tiver o sistema a e b você vai poder ligar um alto-falante quatro aqui outro de quatro aqui um de quatro aqui outro de quatro aqui ok aplicador de um eu tenho alto-falante de oito beleza se pode ligar oito em paralelo positivo 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 negativo no negativo positivo no positivo um canal se for estéreo repete para o outro canal ok a eu tenho eu posso eu tenho eu não tenho oito eu tenho quatro de oito homens eu posso ligar pode só que a potência vai tal mais ou menos 60 por cento você vai perder a potência você pode trabalhar por exemplo aí eu posso ligar um alto-falante só de dois homens aqui pode então vou até vamos vamos ver aqui ó é eu tenho um aplicador é um homem e eu tenho alto-falantes de quatro posso ligar quatro em paralelo positivo positivo negativo no negativo posso ligar quatro ou três né para outra saída repete no caso se ele for estéreo eu tenho um alto-falante de dois dois alto-falante de dois no amplificador de um homem se for mono morreu por aqui se for estéreo repete para outra saída aí você me pergunta tenho um alto-falante só posso ligar pode não tem problema nenhum só que você vai estar trabalhando com 60 por cento da potência do amplificador você vai perder 40 por cento de potência mas não vai queimar não vai acontecer nada é o que você não pode fazer é trabalhar com a impedância menor maior você pode no caso aqui trabalhar com dois anos posso pôr uma fã de 8 pode pôr uma fã de 8 o aplicador vai ficar bem mais fraco mas você pode por oito anos não vai queimar não tem problema nenhum ok mas geralmente vai perder muita potência daí fica ruim então é o bom é se trabalhava é um beleza trabalha com você vai ter a máxima potência do amplificador certo é porque veja aqui ó o amplificador que é deixa eu achar aqui ó a figura vamos aqui ó no caso desse amplificador aqui por exemplo ele vem especificação quatro e oito anos na verdade é quatro a dança mínima é quatro só que o cara trabalha com oito estereo se ele ligar só o sistema a de caixa um alto falante por canal ele vai estar trabalhando com oito né um alto falante por borne é um por canal então ele vai canal um canal dois dois canais estéreo tá tudo que é estéreo é dois canal então ele vai estar trabalhando com oito anos o dobro da impedância o dobro para cima mais então não tem problema não vai queimar não vai esquentar só que ele vai trabalhar com a potência menor ele não vai dar a potência máxima dele a partir do momento que se trabalha com dois altos falantes de oito por canal dois em paralelo vai cair para quatro você vai estar trabalhando com a impedância mínima dele dá no limite ele vai dar a potência máxima a impedância normal então não vai ter problema nenhum você vai estar com o ganho máximo de potência do amplificador ok então eu espero que isso tenha esclarecido bastante quero dizer que esse negócio de impedância é complicado mesmo se você ficou boiando em algum pedaço não se preocupe é assim mesmo o negócio quem já sabe é bem fácil é tranquilo não tem muita novidade mas eu tô esse sistema que o pessoal que é do som automotivo não conhece não sabe que é assim e o som automotivo quero dizer para você o seguinte que o som automotivo tem tem a maioria dos módulos amplificador vem com crossover então como é que funciona às vezes ele tem três saídas mas às vezes uma saída é sub outra é médio outra agudo né é alguns vem lá sub é mid e aí que é alto que é alto que é baixo então aí você sabe que são três saídas e três placas não é duas assim é três placa três saída porque daí tem um crossover aí sempre a dança é quatro homens então é quatro aqui quatro aqui quatro aqui e quatro aqui tá e o crossover é profissional às vezes ele vem com 4 ele vem com subir né e vem com sub grave que às vezes vem só vem escrito sub às vezes vem é mid é lá o mid não sei como é que vem assim é porque daí aqui tá o mídia que tá o rai que ai mid e aquele vem médio médio e grave base mídia às vezes vem escrito depende mas ele sabe que daí você vai ligar quatro amplificador na verdade porque ele é só um crossover e você vai ligar um amplificador numa saída e vai ligar e sub vai ligar outro amplificador na outra saída vai ligar o offer que é para responder médio grave vai ligar outro amplificador na outra saída e vai ligar no caso drive ou alto-falantes de médio e vai ligar outro amplificador na outra saída vai ligar super twitter twitter então você tem quatro aplicador então é assim que funciona os amplificador automotivo tem crossover ele já vem com o crossover e as placas são cada saída é um amplificador aí se tem 100 watts 100 watts em base ele fala que é 300 watts mas na verdade é 100 watts 100 watts por saída só que geralmente a saída do sub é maior é 200 watts 100 watts 100 watts 400 e eu sou um profissional não daí você coloca lá um amplificador de 400 um de quatro cento de quatro cento de quatro cento de quatro cento que é o twitter geralmente é menos de um exemplo colocar coloca lá 200 200 300 400 alguma coisa assim tá então só para esclarecer eu já falei isso aí também do crossover em outro vídeo mas é só para o pessoal não confundir que às vezes o amplificador ele quando ele é mono tudo bem que ele é uma saída só tranquilo tal mas quando ele vem com o crossover ele já vem tudo dividido ali quando vem dividido tipo vem o crossover no amplificador né no caso do automotivo você não precisa colocar filtro na no nas corneta no caso e nem no twitter você coloca capacitor porque ele já tá filtrando ali só tem que regular acabou regulou seja cor fez o corte não precisa de nada agora no caso quando não tem que é o caso do som profissional por exemplo você não usou crossover aí você tem que colocar o capacitor no twitter né de 4,7 micro 2,2 micro caso é o máximo 4,7 e 10 micro é para o médio ou dois de 20 em paralelo em série no caso certo então é tem que saber isso aí mas geralmente é 10 micro para o médio e geralmente 4,7 e 3,3 para o agudo que usa ok daí precisa de questão daí o que acontece o amplificador nesse sistema aqui por exemplo ele vai passar grave e médio agudo no alto-falante então vai vim que grave e médio agudo o offer beleza ele não vai queimar o twitter a freqüência alta não queima o alto-falante quem queima é a baixa então se você ligar o twitter aí você vai ligar o twitter aqui sem capacitor por exemplo o que acontece o grave vai para o twitter queima você vai ligar o médio você vai ligar o médio aí o grave vai para o médio queima então você precisa do capacitor para o médio e do capacitor para o twitter para dar aquela filtrada para segurar os graves no caso ok eu espero que isso aí já tenha esclarecido bastante tenha ajudado aí um abração para vocês e até o próximo vídeo eu espero que vocês tenham gostado